Calma, Jorge! Eu odeio todo mundo! Eu odeio todo mundo, mãe! Filho, fica calmo! Eu não vou ficar calmo, mãe! É tudo culpa sua! Filho, eu sou sua mãe! Eu jamais faria qualquer coisa pra te fazer sofrer! Já fez! E agora eu quero ficar sozinho! Sai daqui agora! Filho! Você nunca quis que eles fossem meus amigos! Você nunca quis que ninguém fosse meu amigo! Tá feliz? Tá feliz agora, é? Bibi! Por que a diretora tá comprando flores? Não tenho ideia! Esquisito, né? Muito! Na escola dizem que ela compra uma flor a cada dia! Pra quê? Não sei! Mas as mulheres gostam de flores, principalmente quando ganham que é sinal de carinho! Ah, então tá explicado! Só a Dona Olivia mesmo pra comprar flores pra Dona Olivia! Ih! Ih, olha lá, Cook! O quê? O jeito que a diretora fica! Já vi mulher maluca! Só que essa daí é bicampeã mundial! Na vida tem sempre alguns probleminhas assim e assim e assim! Mas eu acho que eu, como diretora, tô desempenhando! É uma profissão difícil! Tô! Mas aconteceu alguma coisa? A senhora tá com um torcicolo? Ah, não! Não, não, não! É que parece que eu ouvi um espirro! O espirro! A senhora trouxe a receita? Ah, sim! Trouxe! Dá licença! Ah, está aqui! E aí, galera? Galera, que cara é essa, galera? Olha só, se não são os melhores amigos do Jorge. É, o que foi, gente? O que aconteceu? O Jorge trocou vocês por amigos mais ricos, né? Ah, não enche, vai, Jaime. Olha, o Daniel ainda vai, mas você, Mario, depois de tudo que o Jorge fez. Ah, e vamos esquecer isso, por favor. O cara deve dar nós cinco pra diretora. Quase repete a gente ama. Ainda você quer que a gente esqueça? Ah, chega dessa história. Eu pensei que o Jorge fosse um cara legal, né? Mas acabou, chega. Bem feito pra vocês. Tem pessoas que não mudam, só enganam a gente por um tempo. Talvez o Jorge não saiba que ia ser amigo, por isso fez que fez. É, eu concordo com a Carmen. Você fala isso por experiência própria, né, Maria Joaquina? O Jorge tem que aprender a ser amigo. Eu que não vou fazer essa boa ação. Agora me explica, por que tá tudo a Patrícia Salvador reunida aqui? Seguinte. Todo mundo quer que a professora Helena vá com a gente pro quarto ano, né? Então a gente resolveu ir pra guerra. E todo mundo sabe que pra ir pra guerra a gente precisa de uma espionagem. E não é que o geimão tá virando inteligente, né, cara? Pra algumas coisas minha cachola funciona, né, filhão? Tá pensando o quê? Acho que a diretora vai entrar em casa. Entrou! Vamos logo de bordo daqui. Espera, e se ela sair de novo? Eu tenho que tentar estar aqui pra ver. E aí, entenderam? Não é um bom plano. E aí, Daniel, representei ou não? Representou. Ah, tá. Temos que torcer pra diretora não perceber nada. É, mas isso a gente só vai saber quando os espiões K1 e B1 chegarem, né? Olha, se fosse só o Koke, eu podia afirmar que tá garantido. Mas como tem uma menina no meio, não sei não, hein? Ai, voltamos vivos! E aí, gente, como é que foi? A gorda viu vocês? Claro que não! Eu e a Lili somos mestres da espionagem. Vai ser super fácil colocar o plano em ação. Eu anotei cada passo da diretora. E quando ela fala cada passo, ela tá falando isso mesmo. Nunca vi escrever tanto. Hum, muito bom. Deixa eu ver isso aí. Ah! A gente descobriu que amanhã a diretora vai voltar lá na farmácia e na floricultura. Muito bem, companheiros. Ah, vamos colocar logo esse plano em ação? Eu já pensei em tudo. Vamos começar logo, então. Não, o plano só vai poder ser colocado em prática amanhã. Tô com o Jair. E é por isso que todo mundo tem que descansar e dormir cedo, porque amanhã será um dia muito importante e decisivo que mudará o curso da história da humanidade. E em um movimento em falso, colocaremos tudo a perda. Tá, resumindo o que o Adriano falou, amanhã é todo mundo reunido aqui porque essa bagaça tem que dar certo, beleza? Viva a Patrulha Salvadora! Jogar videogame sozinho é muito melhor do que brincar com o Mário e o Daniel. Ninguém vira as costas pra Jorge Cavalieri. Ninguém! Que droga de jogo! Não tinha graça mesmo? Você tinha razão, Mário. Empinapipa é muito legal. É, é como se tiver muito bom empinapipa, você pode entrar pro desafio dos meninos. Eu topo, mas agora eu tenho que ir embora. Tudo bem. Pra você. Pra mim, mas é pra pessoa. Eu sei, mas eu quero que você fique com ela, pra você nunca se esquecer do primeiro dia que você empinou pipa. Ah, obrigado, Mário. De nada. Rabito! Vem, Rabito! Rabito, novo segurança da Maria Antonieta. Tá parecendo mais um romance. Vamos falar, Jorge. Tchau, Mário. Pelo menos eu tenho você, Maria Antonieta. Você sim é minha amiga de verdade. O que que foi? Pega a bolinha! Pega a bolinha, pega! Vamos! Até você, Maria Antonieta. Tá todo mundo terminando? Sim! Já são dez horas. Daqui quinze minutos, a diretora vai sair da casa dela. A gente tem que ir. Espera, espera só um pouquinho. Eu já tô terminando. Cirilo, não dá mais tempo de esperar. Vai, vamos. Ah, manda logo, chocolate. Espera. Só um pouquinho. O que vocês acharam, hein? Diretor Olívia, coloque a professora Helena no quarto ano do ano que vem. Assinado mensagem subliminar. Oi! Ai, Cirilo! Mas, o que foi? Acho que você não entendeu muito bem a ideia, hein, Cirilo? Só o que dizer? Estatísticas apontam que alunos do ensino fundamental progridem muito mais quando seguem com a mesma professora nos anos seguintes. Mas, o que que é isso? Ah, tenha santa paciência. Que baboseira. Nossa senhora. Acho que deviam proibir esse tipo de correspondência, viu? Coisa horrorosa. Haja paciência. Haja paciência. Ela nem deu bola pra carta e até jogou no lixo. Tudo bem, Maria Joaquina. O importante é encher a cabeça dela. Vambora, guarda. Vem. Vamos, Rabito. Ah, vamos, amigão. Vem logo, Mário. Vai. Eu tô indo, mas o Rabito não quer ir. O que que tá acontecendo, amigão? Vamos, se mexe. Onde você tá indo, Rabito? O que ele vai fazer lá dentro, Mário? Ah, não sei. Só sei que ele tá muito estranho. Onde você tá indo, Rabito? É melhor eu ir atrás dele. Não, Mário. A gente tem que ficar aqui. Depois a gente vai atrás dele. Se preocupa, não. O Rabito conhece o bairro aqui melhor que ninguém. Filho. Não gosto de te ver assim. Tenta se animar um pouco. Eu tô entediado. Ah, então... Vai brincar um pouquinho? Ok, mãe. O Mário e o Daniel não vão mais voltar. Ah, graças a Deus. Afinal de contas, você só brincava um de empinapipa, jogar bola. Brincadeiras vulgares, né, meu amor? Além do mais, aqueles sujinhos nem eram seus amigos de verdade. Eu nunca tive nenhum amigo de verdade, mãe. Fala besteira, Jorge. Claro que você tem. Você tem o Atílio, o Eric, o Lucas que você se encontrou há pouco tempo. Por que que você não liga pra algum deles vir aqui em casa? Mãe, eles com certeza não vão me atender. Deixa de besteira, Jorge. Você devia tentar, pelo menos. Vai. Vai, Jorge. Liga. Alô? O Atílio está? Ah, tá. Ele tá viajando. Tá bom. Obrigado. Viu, mãe? Ah, filho. É normal que ele esteja viajando, né? Ele também deve ter saído de férias. Mas olha, não desiste, não. Tenta o Eric. Vai. Aproveita e liga pro celular, que assim ele mesmo atende. Oi, Eric. É o Jorge, tudo bem? Você podia vir aqui na minha casa pra gente ir brincar de alguma coisa. Ah, você tá de recuperação. Tá bom. A gente se fala depois, então. Tchau. Filho, é... Tenta o Lucas. De repente ele tá livre. Vai. Vai, amor. Oi, Lucas. Sou eu, o Jorge. O que foi? O que aconteceu? Ele desligou na minha cara, mãe. Bom dia. Bom dia, dona Olivia. Você tá muito bonita hoje. Para com isso. Você diz a mesma coisa todos os dias. Mas é verdade. É que a senhora vem aqui todos os dias comprar suas flores. E elas estão prontas? Estão sim. Vou pegar elas atrás. Está bem. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bichico, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruca, nem frieira, nem falta de maneira. Ela não tem. Futurcando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Estranho. Elas não estão lá no fundo. Ah, mas não são aquelas ali? São essas mesmas. Cabeça minha, eu devo ter deixado aí e esquecido. Ah, mas elas estão lindas. Maravilhosas. Ué, mas o que é isso daqui? Não sei. Não fui eu que coloquei. Oi. O senhor tem pionias brancas? Tenho sim. Me acompanhe, por favor. Ninguém separa aquilo que o amor uniu. Ninguém separa aquilo que o amor uniu. Parece que ela não entendeu o recado. Mas o que significa isso? Sai daqui, sai, sai, sai. Vamos embora, Maria Antonieta. Ele não é dos seus. Bem, porque se você ficasse juntando com ele, você pode pegar verme, você pode pegar pulga, aí você fica doente, sabe? Ótimo, não tem ninguém aqui. Tá, aqui eu faço. Se esconde atrás do balcão. Quê? Vem, Jack. Vai, vai, vai. Vai, vai. Abaixa, vai. Vai, 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 vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Obrigado. Marinho do Nieta, senta. Rola? Já sei o que vai te animar. Olha só o que eu tenho aqui. São biscoitinhos franceses deliciosos para cachorra com pedigree. Já chega, Maria Antoineta. Eu adotei uma cachorra para não me sentir sozinha, mas deu na mesma. Por que você nunca quer fazer nada? Não quer brincar, quer ficar parada. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Por isso que minha mãe sempre diz para eu não me misturar com os meninos da escola mundial. Agora olha você. Mal ficou perto do pulguento do rabito e já... Agora você quer brincar, é? Então vamos brincar. Olha a bolinha. Pega a bolinha, pega. Vamos. Maria Antoineta. Rabito. Vem, Rabito. Rabito, nova segurança da Maria Antoineta. Está parecendo mais um romance. Rabito. 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 Era só o que me faltava. Primeiro a Maria Juquina com o Cirilo. Agora você com o Rabito. E foi só isso que a gente fez. Só isso? Mas foi tudo para fazer você ficar com a gente no quarto ano. Não foi por mal, professora. A gente reconhece a intenção de vocês. É que não é bem esse o problema, né? Qual é, então? A mensagem subliminar? Vocês ofenderam a diretora chamando ela de baleia. Isso não se faz. É, bom, foi sem querer, professora. É que a Valéria estava falando para a diretora aproveitar as férias e tal. E eu aproveitei e completei com um comentário meio sem noção. Ei, não coloca a culpa não, viu, rapaz? Foi você que falou sobre as baleias, ué. Não, eu falei para a diretora Olivia ver as baleias. Eu não estava falando que ela era igual a uma. Pode até parecer engraçado agora. Mas o que vocês fizeram foi muito errado e muito sério. Oi, Mari. O que é, professor? Pelo jeito, contaram tudo para a professora Helena. Quase tudo. Como assim quase tudo? É, sabe? Só faltou um mínimo detalhezinho, detalhe tão pequeno, que é insignificante, sabe? Fala logo, Valéria. Que detalhe é esse? É... A diretora Olivia falou que ia te ligar para botar em tudo isso um ponto final. Ou seja, nossa esperança foi para o ralo. E agora? Agora só resta esperar a diretora Olivia entrar em contato. Vamos. Alô? Oi, diretora. Como vai? Sim, eu já fiquei sabendo. Procurando bem, todo mundo tem pereba. Maca de bixico, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem... Vamos, Marinho, Tonieta. Você precisa fazer exercícios. Vamos logo. Ah, eu desisto. Eu não vou mesmo insistir. Faço o que você quiser, então. Os cachorros não são tão legais como eu pensava. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu não acredito. Jorge? Ah, Rabito! Onde você estava, amigão? Nossa, quase me notou de susto. Entra. Tudo bem? Ei, danadão, hein? Cadê você? Onde você estava? Ei, Rabito. Obrigada, Jorge. Mas onde o Rabito estava? No meu jardim. Brincando com a Maria Antonieta. Mas não precisa agradecer. Eu só vim aqui dar um recado. Que recado? Nunca mais quero ver esse puguento perto da minha cachorra. Já avisei isso uma vez e não vou avisar de novo. Tenho dito. Vamos. Ai, Jaime, você não disse que as meninas não resolveram nada e que os meninos resolveriam tudo? E aí, darling, qual foi a solução? As coisas só pioraram por causa da ideia idiota que vocês tiveram. A culpa foi de quem deixou. O Jaime escreveu a cabeça com dois S's. Então, Paula, mas você não era inteligente do plano? Então por que não viu isso antes? Quem tinha que ter visto era o Valério. Eu? Claro que foi você que ficou encarregada de cuja emissão da farmácia. Gostava pelo menos ter lido o panfleto? É. Eu concordo com o Paulo, Valéria. Dessa vez você bobeou. Eu bobiei? E você que imprimiu e não viu que estava errado? A culpa não foi minha. Eu só fui encarregada de imprimir, não de ficar conferindo tudo. Ai, Jaime! Silêncio! Silêncio, por favor! Pelo amor de Deus, pelo menos uma vez na vida. Silêncio! Lá vem o sermão, né, cara? Gente, isso daí já passou, já foi, deixa pra trás. A culpa é de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. Concordo. A Maria Joaquina não tem culpa nenhuma, porque ela só levou pra imprimir. Puxa saco! Com licença, diretor Olívia, posso entrar? Pode. Sente-se. Diretora, eu... Sente-se. Pronto. A senhora disse que queria conversar comigo? Sim, nós precisamos conversar, né, sobre a palhaçada que a sua turma aprontou. Ai, os seus alunos, eles estão passando dos limites. Sabe, querendo manter você como professora deles no ano que vem. Isso tá cansando a minha beleza, entendeu? Você precisa fazer alguma coisa. Diretora, esse momento de transição é muito difícil pra eles. Temos que ter paciência agora. Quem ter paciência? Eu não tenho que ter paciência com ninguém, não. Ora, trocar de professor faz parte da vida escolar. É lógico. Imagina, é uma transição natural, toda criança sabe disso. Aliás, os seus alunos já passaram por isso também. Eles já deviam ter aprendido, não? Eu sei, diretora, mas eu criei um laço muito forte com eles. É natural o desejo deles que eu fique. O que acontece, professora, é que você passou a mão na cabeça deles o ano inteiro. Então, lógico, é óbvio que eles querem que você continue o ano que vem, não é? Desculpe, diretora, mas eu não concordo com a senhora. Eu acho que eles querem que eu continue professora deles no ano que vem porque gostam de mim e me respeitam. Realmente nós temos opiniões bem diferentes, não é, professora Helena? O que você está fazendo, filho? Nada. Estou vendo. Vai continuar sem fazer nada? Sim. Então você prefere ficar sozinho do que pedir desculpa para os seus amigos? Eles não eram meus amigos. Vocês estavam se divertindo tanto, filho. Vai brincar com a Maria Antonieta, então? Pai, ela está estranha. Desde que aquele pulguento do rabito entrou em casa, ela não quer mais saber de brincar. Pelo menos deixa a cachorra sair um pouco, então, coitada. Vai, Neto, Nieto, vai. Não é possível, não é possível, pelo amor de Jesus Cristo, não é possível. Ai, Jaime, para um pouco, pelo amor de Deus, você já está me deixando nervosa. Ah, eu que estou nervosa já faz tempo. Eu também. Que situação tão antirromântica. Queria tanto um chocolate. Até eu queria, né, Laura? Olha, eu acho que eu vou entrar lá dentro para ver se a professora já está vindo. Não, Leitão. Você tem que ficar aqui, né? Ah, é verdade, Jaime. Se a diretora souber que a gente veio também, ela pode achar que a gente está pressionando. É melhor esperar aqui fora. Ai, que demora. Demora para a diretora concordar. Quem disse que ela vai concordar, Choco? Temos que pensar positivo, Paulo. Ai, temos que pensar positivo, Paulo. Fica quieto, Campini. Grosso. E vocês dois, vamos parar com essa discussão. A única coisa que a gente pode fazer é esperar e com calma. Tão difícil. Eu não entendo por que a senhora acha o pedido deles tão absurdo. Eu posso te dar mil razões para isso, Helena. Ah, se a senhora não se importar, eu gostaria sim de ouvir as suas razões, diretor Olívia. Logicamente, eu não comentei com os meus alunos, mas eu gostaria muito de ficar com eles no ano que vem. Então, você compactua com o motinho dos alunos? Não, diretor. Imagina. Mas eu entendo o sofrimento deles. Claro. Você sempre vê as coisas com a sua mente ingênua, não é? É típico de uma menina sonhadora que acredita que o mundo inteiro é um conto de fadas, não é? É. Como se alterar todas as regras de uma escola em prol de uma única classe não tivesse problema algum, não é? Olha, Helena, se você ainda não sabe, eu sinto muito te dizer, mas a realidade é diferente, sabe, da vida? A realidade, às vezes, é dura, é difícil e faz parte da vida lidar com ela, não é? Eu entendo os seus argumentos, diretora. Eu sei que não é comum manter a mesma professora, mas eu e os meus alunos acabamos nos tornando uma grande família. E no meu ponto de vista, isso só pode trazer benefícios para o aprendizado deles. Grande família. Ai, professora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, eu aprecio, sabe, os seus nobres sentimentos, mas de forma alguma eu concordo com eles. Tem alguém saindo! Oh, meu Deus! E aí, Firmino, alguma novidade? Não, elas ainda estão conversando. A diretora tá muito brava. Oh, gente, bicho, e quando é que a brava não tá bruxa? Quando é que a bruxa não tá bruxa? Aquilo lá na mão, você nem com rapadura, é, ó, hein? E agora, mãe? Calma, filho. A gente não sabe o que aconteceu. O que foi, Rosana? Maria Antonieta. Sumiu. O quê? Sumiu? É, pai, a gente procurou ela pela casa toda, mas não encontramos. O Jorge me falou que você colocou a cachorra pra fora de casa, Alberto. Sim, pra que pudesse correr, brincar no jardim. Não sabia que ela ia fugir. Então ela fugiu de mim? Calma, meu amor. A gente não sabe o que aconteceu ainda. Do jeito que essa cidade é, ela pode ter sido sequestrada. Não exagera, Rosana. Não, não é exagero. Se esse cachorro tivesse um chip embutido, igual todos os cachorros das minhas amigas, a gente já teria achado a Maria Antonieta por GPS. Senhor. É a coleira da Maria Antonieta. A própria. Eu sabia, mãe. Ela fugiu de mim mesma. Gente, tem alguém vindo aí, minha gente, vai. Ai, será que é a professora Helena? Será que é a professora Helena? Tomara. Pelo visto, ela não tem uma boa notícia, Filmino. Eu conheço bem essa carinha. Professora, fala logo, por favor. Calma, Arteidia, conta pra gente. Calma, gente, calma. E aí, professora? Ela vai deixar-se continuar com a gente ano que vem ou não? Não. Não, crianças. Foi com você Que eu aprendi A repartir É... Mário, sinta aí um pouquinho. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Sinta. Aconteceu, sim. O Rabito fugiu de novo E não voltou até agora. Mas eu pedi pra Natália cuidar dele. Desculpa, Mário. Eu sei, eu me atrapalhei com tudo que tinha pra fazer. A Diana, a Sheila apareceu aqui. Não, desculpa. Não é culpa sua, não. O Rabito, quando ele tá apaixonado, Ele fica descontrolado. Mário? Jorge, você viu o Rabito? Não, ele também sumiu. Como assim, também sumiu? A Maria Antonieta também está desaparecida. Entre, por favor. Então, será que os dois não estão juntos? Eu acho mais provável que o Rabito tenha sequestrado a Maria Antonieta. Jorge, ele nunca faria isso. Claro que faria. Ele estava sempre na cola dela. Porque ele se gostava. Ele que gostava dela. Meninos, para e conheça. Agora não é hora. É tudo culpa do seu cachorro. Não. Se você não tivesse ido em casa pedir a minha ajuda, Isso não teria acontecido. Chega, Mário. Enquanto vocês ficam aí discutindo, Os cachorros estão perdidos por aí. É, o Germano tem razão. Vocês preferem ficar aqui tentando discutir quem é o culpado Ou sair e procurar. Eu vou procurar o Rabito. E eu, a Maria Antonieta. Rosana, vamos logo. Tá na hora. Ai! Ficou maluco, ué? É porque eu não sabia que a janela estava aberta. É que eu preciso muito falar uma coisa pra você. Toma aqui! Eu não quero esse tênis chulézento dentro do meu quarto. Oh, mas eu nem tenho chulé. O que é que você precisa falar, Cirilo? Então, a Maria Antonieta, a cachorrinha do Jorge, fugiu. Bem feito. Por quê? Você não gosta dela? Bom, eu não tenho nada contra. Mas dá pra entender. O Jorge é tão chato, mas tão chato, Que não é amigo de ninguém e nem da própria cachorra. Então você não vai ajudar a gente a procurar a Maria Antonieta? Ah, eu tenho muitas outras coisas pra fazer, tá? Ué, mas as aulas já acabaram? São outras coisas. E quer saber, Cirilo? Não te interessa. Então tá. Eu vou ajudar o Jorge e o Mário. Ué, mas por que o Mário? Porque parece que o Rabito também sumiu. Como assim? O Mário e o Rabito não se desgrudam, Cirilo. Pois é, mas aconteceu. O mordomo do Jorge acabou de me falar. Que estranho. Bom, eu vou também. A gente se encontra lá embaixo. Ô, Maria Joquina. O que que foi dessa vez? Eu fiquei muito, mas muito feliz em saber que você vai ajudar seus amigos. Eles podem estar juntos. Por quê? Ah, porque o Rabito e a Maria Antonieta gostam um do outro. Talvez foram namorar. Até parece que a minha cachorra foi atrás daquele polguento do seu cachorro. E se foi, deve ter ido à força. Como um cachorro ia fazer isso? Mário. Gentinha, tem seus jeitos e artimanhas de conseguir as coisas. Talvez ele aprendeu com o dano. Eu não sou, Gentinha. Meu cachorro não é o fuguento e você é maluco. O que que vocês estão fazendo aqui? A gente vai ajudar vocês a procurar o Rabito e a Maria Antonieta. A gente vai ajudar vocês a procurar o Rabito e a Maria Antonieta. A gente vai ajudar vocês a procurar o Rabito e a Maria Antonieta. Menino! 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 Vai ser nesse fim de semana Manda um e-mail para a Joana Vila Alguma novidade? Não, nada. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada. Não, eu e a Cheirinha a gente perguntou para a vizinhança inteira. Ninguém deu notícia. Nenhuma notícia. E agora? O que eu vou fazer, senhor Rabito? Calma, filho. A gente não vai desistir. Você também está triste, George? E o que você acha, hein, Cirilo? Então tem dizer que eu tinha. Está escurecendo. É, acho que não adianta mais procurar mesmo. Não, pai, adianta sim. Eu não vou para casa sem o Rabito. Calma, filho. É melhor a gente descansar, ir para casa. Amanhã a gente continua. Por favor, pai. Está escurecendo, não adianta. Você vai ter razão, Mária. É melhor a gente parar por hoje. Amanhã a gente pode imprimir umas fotos da Maria Antonieta e do Rabito e distribuir pela cidade inteira. Uma boa ideia. Vamos fazer isso. Eu sou eu que vou seguir você no primeiro Rabito até o Teabá. Com todos os desenhos coloridos vou estar. Ah, desculpa, Mário. Eu sei que eu já fiz muita coisa errada, mas dessa vez não foi de propósito, eu juro. Eu gosto do Rabito, eu gosto muito de você. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Você é como se fosse meu filho, sabia? Também nas provas de mestrar junto a você. Terei sempre ser. A gente vai encontrar o Rabito, prometo, tá? Te amo, viu? Eu também te amo muito. Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros... Filho O que é, mãe? Quero falar com você, meu amor. Você continua triste Porque a sua cachorrinha sumiu, né? Zó Fica assim Ela vai voltar E... Se ela não voltar A gente pode comprar aquele filhotinho Daquela raça cara, lembra? Eu não quero outro cachorro, mãe Eu só quero a Maria Antonieta de volta Que droga, viu? Tá bom, tá bom Esquece o que eu falei, então A Maria Antonieta, mãe Foi a primeira cachorra que eu tive E ela fugiu de mim de novo Filho Ninguém fugiu de você, meu amor Por que que ninguém gosta de mim, mãe? Por que que todo mundo que eu me aproximo Acaba se afastando? Filho, de onde você tá tirando esse tipo de besteira, meu amor? Ninguém foge de você Eu? Não tô aqui? Do seu lado sempre? Você é minha mãe Não conta Eu tô falando de ter amigos É tudo culpa sua Minha? Por quê? Por quê, mãe? Você nunca fez questão de gostar da Maria Antonieta De nenhum amigo meu Filho, isso não é verdade Eu sempre gostei de seus amigos Do Eric, do Lucas, do Atílio Eles não são meus amigos A única que era minha amiga de verdade Era a Maria Antonieta E agora ela fugiu de mim Cirilo Cirilo Estou indo pra sua casa Me encontra Na porta É urgente Enviar Não acredito Oi O que foi, hein, Cirilo? Será que nem na hora de dormir você me deixa em paz? É que aconteceu uma coisa Fala logo O Mário mandou uma mensagem no meu celular E o que eu tenho a ver com isso? Espera, deixa eu explicar Ele quer ajuda pra procurar o rabito A gente não pode sair essa hora da noite na rua É por uma boa causa Mesmo assim, Cirilo É errado e perigoso também Ah, você que sabe, viu? Ó, eu tô indo Então, tchau, tchau, querida Espera aí, espera Eu vou pedir pro meu motorista escondido levar a gente É, te encontro lá embaixo Tá todo mundo pronto? Sim Eu trouxe algumas águas e algumas bolachas também Eu já tô pronta O meu spray de pimenta também já tá aqui dentro da mochila Então vamos Espera aí, gente A gente não vai chamar o Jorge? Afinal de contas, a cachorrinha dele também tá perdida, né? Não, melhor não O Jorge é muito fofoqueiro Ele vai acabar falando pros nossos pais E a nossa missão vai ter que ser abortada A gente pode aproveitar e salvar a cachorrinha dele também Aí ele não vai poder falar nada Porque ele também vai estar participando da missão É verdade Não tem como não concordar, Mário Ah, melhor não Eu tô falando Hum, eu sei como convencer o Jorge Eu garanto pra vocês que ele não vai contar nada pra ninguém Ei, Cirilo Por que você tinha que convidar justo uma menina? Elas sempre querem fazer tudo do jeito dela E sempre querem mandar em tudo Mas, tá bom Vamos chamar o Jorge Mas também se ele estragar tudo Vai ser culpa de vocês Fica tranquilo Vai dar tudo certo Eu encontrei um cachorro tão bonito O nome dele é Rabito Eu encontrei um cachorro tão bonito O nome dele é Rabito Quando eu chego em casa ele abana o rabinho Começo a fazer graça pra chamar a atenção Chego perto dele e começo um carinho Oh, meu amigo Eu vou te agarrar Vem aí Como você tá? Tudo bom? Faz tempo aí que você não aparece por aqui Saudade Olha só Vem acompanhado, hein? Essa é uma namorada? Tá bonita Muito bonita E olha Essa tá séria, né? Porque pra você trazer ela aqui no meu restaurante Já que é assim Vou preparar pra vocês Aquele jantar especial Aloysio Pronto, patrão Prepare um jantar especial Para os meus amigos, por favor Que amigos? Você não tá vendo, não? Meus amigos Vai, vai, vai Vai preparar o jantar, por favor Pode deixar, patrão Ah, gente Ou vocês não vão com eu aço, não Hoje eu vou preparar aquele jantar especial Pra vocês Se prepara Chego perto dele e começo um carinho Ele lume logo, meu amor Mensagem da Maria Joaquina Jorge, me encontra aqui na frente da sua casa Vamos procurar a Maria Antonieta Assinado, Maria Joaquina Que legal Ela ainda não deve ter chegado Como será que eu vou fazer pra driblar os seguranças? Já sei Alô? Oi, eu, Jorge Eu vou bem sim Eu escutei uns barulhos estranhos no jardim na piscina É melhor vocês irem lá dar uma olhada Pronto Ah, vocês vão ter um jantar mais saboroso De toda a vida de vocês Estão preparados? Ah Parece que sim, né? Aluís Pode servir Vamos deixar esses pombinhos a sós Pombinhos, hein? Sou eu mesmo, hein? Eu encontrei um cachorro tão bonito O nome dele é Rabito Eu encontrei um cachorro tão bonito O nome dele é Rabito Quando eu chego em casa A gente tem a nossa sorte Espera aí, Mari, espera Não vai agora lá, não Tá maluca, Maria Joaquina? Por que não? Ai, gente, vocês não tão vendo? Não tamo vendo o quê? Ai, gente, vem aqui, vem, Tom E agora? Estão conseguindo enxergar melhor? Nada ainda Ah, gente, por favor, né? Olha só A Maria Antonieta e o Rabito Estão jantando romanticamente Ai, que fofos Eu acho que eu vou chorar Eu acho que eles são um casal muito bonito Pois eu não acho E um cachorro sem classe como o Rabito Não tem a mínima chance com a Maria Antonieta E desde quando cachorro se preocupa com classe? Eu também acho que as pessoas não deviam se preocupar tanto com classe É por isso que os cachorros são livres É, aí você já tá exagerando demais, né, Mari? Eu acho que eles já terminaram de jantar Eu vou lá buscar minha cachorra Espera, Jorge Espera mais um pouco Muito bonito, hein, Dona Maria? Isso são horas de uma lei de estar na rua? Ainda mais com esse pulguento? Maria Antonieta, a partir de agora Você só sai de casa acompanhada pelos seguranças E já chega de namorinho com o Rabito E aí, seu doido Você quase me mata do coração, hein? Da próxima vez, me avisa, tá? Maria Antonieta, quando você acordar Vai direto pro pet shop Pra se livrar das pulgas que você pegou desse sarmento Olha, Jorge, você tá muito atrevidinho, tá? Meu cachorro não é pulguento, não É um pulguento, sim Claro que não O seu que é A Maria Antonieta é uma cachorra de classe Olha aqui, quase eles ficaram amigos, hein? É, mas eu sabia que isso não ia acontecer São muito diferentes um do outro A gente também é diferente E olha como a gente tá perto um do outro O que você tá fazendo, Maria? O pulgu eles não pegaram por sorte Mas, Jorge, é melhor se levar ela no veterinário Pra ver se ela não pegou mais nada Tá bom Aliás, Maria, eu vou pedir pra eu mandar a aranha contra o veterinário pra sua casa Você é um bobão mesmo, né? Tem uma discussão, pessoal Eu paro de discutir quando esse becil parar de falar que meu cachorro é pulguento Eu só falo a verdade, Maria Se dói, a culpa não é minha Ah, que verdade é o quê? Ei, 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 gente! Tio! Já tá ficando o Tad, é melhor a gente ir pra casa Vamos? Tá bom E aí, meus amigos, gostaram do meu? Gostaram, sim Gostaram Fiquem à vontade, é seu Jorge Obrigada E o seu motorista, uma de joquina? Ah, ele disse pra mim que ia ficar esperando a gente lá fora Tá Tá sem sede, Jorge? Hã? Não, é que eu tava pensando numa coisa que é melhor a gente ir rápido Antes que os meus pais descubram Não tem problema não, Jorge A gente tá com o meu motorista Mesmo assim É, eu acho que ele tá certo Mas antes, galera Cês não podem esquecer pra não contarem pra ninguém a nossa aventura Pra ninguém Entendeu, Jorge? Por acaso tem orelha de burro? Não, mas tem língua de tamanduá Terminei Já podemos ir Obrigado, galera Eu acho que eu não teria encontrado o Rabito sem a ajuda de vocês Ah, que isso Foi muito legal Calma, Cirilo Segura a onda, vai Vamos Vai, Rabito Vai lá, entra lá, Rabito Entra lá, entra lá, amiga Entra lá, entra lá, entra lá Entra lá, fica aí Entra lá Vai, eu Pá, moi, moi, Rabito Moi Pelo visto, os seguranças nem perceberam que eu saí Ainda bem Ainda bem, né Ainda bem nada Eu vou mandar meu pai colocar todos no olho da rua E contratar pessoas mais competentes Melhor não Nunca mais você vai poder sair de casa pra fazer uma aventura Às vezes você é bem esquisitinho, Jorge Ainda bem que eles nem repararam tudo o que aconteceu Porque senão você já estaria de castigo Algum lado bom tem que ter Eu acho melhor da gente ir E se ela acordou segurança? Ele anda armado? O que você foi fazer? Ativar o alarme Precisamente vocês têm 60 segundos pra saírem daqui Tchauzinho Maria Antonieta Você vai ter que se acostumar a ficar longe do puguento do Rabito Essa noite foi a última vez que você viu aquele sarnento, viu? Eu acho melhor você entrar, Maria Jaquina E eu também Antes que o alarme do Jorge apite Ah, Cirilo O alcance dessa coisa aí nem é tão grande assim É só pra casa do Jorge mesmo E é? Mas é claro que sim Cirilo, já pensou? Se toda vez que alguém passasse na frente da casa o alarme disparasse à noite Ninguém ia conseguir dormir direito, né? É mesmo Eu não entendo muito bem dessas coisas É que faz pouco tempo que eu sou rico Ah, e aonde eu morava a coisa que mais se parecia com o alarme eram As minhas galinhas A Claretinha adorou Sempre que passava alguma pessoa, elas cacarejavam Você é engraçado, sabia? Você já disse isso Missão cumprida por hoje Encontramos os cachorros e você tem entregue sã e salva Sã e salva, mas não graças a você, né, seu medroso? Eu não sou medroso Sou cuidadoso Olha a diferença Então, já que você é tão cuidadoso assim Corre logo pra sua casa antes que alguém veja a gente aqui Obrigada, Maria Joquina Pelo quê? Por essa noite tão agradável De nada Ah, e vê se amanhã não me acorda cedo jogando coisas pela minha janela Porque eu quero dormir até mais tarde Senão eu vou acordar com muitas olheiras Então tá bom Espera, eu ainda não terminei de falar Eu também achei que hoje foi muito legal Sério? Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Embarque neste calcão E aí Fogueira sem brasa Tchau, tchau.